Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Marfrig, pagamento este que vai render um dividend yield de 5,26%. E quem é a Marfrig? É uma empresa fundada em 2000 e é uma das companhias brasileiras de alimentos mais internacionalizadas e diversificadas. Seus produtos estão presentes em mais de 100 países. É líder global na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo. Cerca de 30 mil colaboradores em 21 unidades produtivas bovinas, 10 centros de distribuição e comerciais espalhados por 4 continentes. Se destaca na produção e comercialização de itens à base de proteína vegetal a partir do Brasil e é a primeira empresa do país a atuar nesse nicho, em escala comercial, para o food service. No status investe, cotação de fechamento, aqui a referência da sexta-feira, dia 17, 23,77, mínima em um ano 11,87, máxima 27,70, 12,01% de dividend yield nos últimos 12 meses, período que acumula valorização de 77,52%. Muito boa. O pagamento será em dividendos no montante de 830,1 milhões de reais, o que vai proporcionar R$ 1,25 por ação, ação de ticker MRFG3. A data com foi dia 21 de dezembro de 2021, infelizmente não pudemos trazer o vídeo antes, por conta da epidemia, da gripe que está assolando e fomos acometidos. Mas a data com foi dia 21, a data X foi dia 22, ontem, e o pagamento ocorrerá no dia 29 de dezembro, ainda esse ano. E esse pagamento de R$ 1,25 em relação à cotação de R$ 23,77, proporciona um rendimento yield pontual de 5,26%. E no ano, a Marfregue já acumula em 12,01% de dividend yield. E onde nós podemos acompanhar os pagamentos de proventos pela Marfregue? Com certeza que no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês, bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, no caso onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação também ao RI da Marfregue, você pode lá cadastrar seu e-mail, é área de relacionamento com investidores, cadastrando seu e-mail passa a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar em nosso trabalho. E não esqueça um like, que é um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de nos estimular a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e as sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde de quinta-feira. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.